Fala pessoal, tudo bem? Me chamo Josias Santana e sou professor de Física do Instituto Federal do Ceará e hoje irei resolver uma questão de ondas para o canal Física para Universidades e Concurso. Mas primeiro, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, caso ainda não seja inscrito, e de ativar o sininho para receber todas as notificações do canal e não perder nenhum vídeo novo. Agora, vamos para a questão depois da vinheta. Música A questão de hoje é uma questão do Enad de 2017 e ela diz o seguinte As ondas estacionárias são um tipo especial de interferência e desempenham um importante papel em fenômenos como, por exemplo, a produção de notas musicais em um tubo de órgão e a emissão de luz pelos elétrons. Elas são formadas pela combinação de duas ondas senoidais de mesma frequência, amplitude e comprimento de onda, mas que se propagam em sentidos opostos. Aí ele me dá aqui as duas equações, y1 de x e t igual a 4 seno de 3x menos 2t e y2 de x e t igual a 4 seno de 3x mais 2t. Com base no exposto, avalie as afirmações a seguir. Afirmação 1 Mas é correto afirmar apenas o que se afirma em alternativa A, 1 e 3, alternativa B, 1 e 4, alternativa C, 2 e 3, alternativa D, 1, 2 e 4 e alternativa E, 2, 3 e 4. Bom, então vamos lá. O primeiro passo aqui é a gente lembrar como é a forma da equação da onda. Nós temos aqui y de x e t igual a A seno de kx mais ou menos ωt, onde esse meu A é a amplitude dessa onda, todo esse meu argumento do seno é a minha fase, esse meu k é o número de onda que ele é dado como sendo 2π sobre λ, o x é a posição da onda que eu estou considerando, o meu ω é a frequência angular, e o t é o período de tempo que vai ser levado. Então, se você comparar essa equação com as duas equações fornecidas pela questão, nós vamos ver o quê? Que o número de onda nessas equações equivale a 3. Dessa forma, para a gente poder calcular o comprimento de onda, basta a gente pegar essa equação, k igual a 2π sobre λ, e isolar o λ dessa equação. Dessa forma, nós temos que λ é igual a 2π sobre k, substituindo o valor de k por 3 que é dado na equação, nós temos que o comprimento de onda vale 2π sobre 3 cm, conforme a afirmativa número 1. Então, essa afirmativa está correta. Para a gente analisar as afirmativas 2 e 3, vamos pegar aqui um desenho de uma onda estacionária. Todos os pontos que permanecem fixos são os pontos que ele chama de nodo, e os pontos de máximo e mínimo são os antinodos que tem na questão. Dessa forma, se a gente considerar a extremidade esquerda como sendo o ponto x igual a zero, nós temos aqui o nosso primeiro nodo, ou nó, né? Se você andar 1 quarto desse comprimento de onda, nós vamos ter o quê? O primeiro antinodo. Na posição λ igual a 1 quarto. Se eu andar mais 1 quarto, eu vou ter agora o primeiro nodo na posição 2 λ sobre 4. Se eu for de novo, vou ter o antinodo na posição 3 λ sobre 4. E por aí vai. De uma forma geral, nós teríamos que o enésimo antinodo, ele vai estar na posição, substituindo o valor de λ por 2π sobre 3, na posição np sobre 6. onde esse n, se você observar a sequência que vem sendo formada, esse meu n tem que ser ímpar. E para os nodos, o que é que nós vamos ter? 2 λ sobre 4 é a mesma coisa que λ sobre 2. 4 λ sobre 4 é a mesma coisa que 2 λ sobre 2. E por aí vai. Dessa forma, a posição do enésimo nodo vai ser dada por, substituindo também o valor de λ por 2π sobre 3, nós temos ele na posição np sobre 3, onde esse meu n agora é 1 inteiro. O meu n pode assumir o papel de 0, 1, 2, 3 e por aí vai. Então, quando a gente for analisar essas duas alternativas propostas pela questão, nós vamos ver que ele inverteu as fórmulas de recorrência dos nodos e dos antinodos. Então, essas duas afirmativas estão erradas. Por fim, para a gente verificar a nossa última afirmativa, em que ele diz que a onda gerada por essa superposição equivale a 8 seno de 3x mais cosseno de 2t, nós vamos ter que primeiro lembrar de algumas relações, que são elas, a relação da soma e da subtração de seno de a mais b e seno de a menos b. No seno de a mais b, eu tenho que a fórmula geral vai ser seno de a cosseno de b mais seno de b cosseno de a, e o seno de a menos b vai ser igual a seno de a cosseno de b menos o seno de b cosseno de a. Dessa forma, se eu somar essas duas equações, eu vou ter que seno de a mais b somado com seno de a menos b vai dar 2 seno de a cosseno de b. Se a gente comparar com as nossas equações, nós vamos ver que o meu a está fazendo o papel de 3x e o meu b está fazendo o papel de 2t. Então, se eu somar o seno de 3x mais 2t com o seno de 3x menos 2t, eu vou ter como resposta 2 seno de 3x cosseno de 2t. Por que eu fiz isso? Porque na superposição de ondas, a gente está basicamente somando essas ondas. Ou seja, a minha onda y resultante, ela vai ser a soma da minha onda y1 com a minha onda y2. Dessa forma, eu vou ter o quê? Que meu y de x e t vai ser o quê? 4 seno de 3x menos 2t somado com 4 seno de 3x mais 2t. Colocando o 4 em evidência, olha o que aparece. 4 que multiplica seno de 3x menos 2t mais seno de 3x mais 2t, que é exatamente a expressão que a gente calculou lá em cima. Logo, a gente sabe que todo esse resultado dentro do parênteses equivale a 2 seno de 3x cosseno de 2t. O 4 multiplicando pelo 2 vai me dar justamente y igual a 8 seno de 3x cosseno de 2t. Comparando agora essa equação que nós encontramos com a equação fornecida na afirmativa, nós vemos o quê? Que essa afirmativa está correta. Então, nós conseguimos concluir que as informações corretas são a 1 e a 4 e a 2 e as 3, a 2 e 3 estão erradas. Então, analisando todas as afirmativas, nós vemos que a resposta correta é o item B. Bom, pessoal, essa foi a questão de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Curta, deixe seu like, compartilhe esse vídeo caso você tenha gostado e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.